Eu quero viajar E cometer loucuras sem pensar No que virá depois É beijo a beijo, sexo a sexo, corpo a corpo Seja louco Eu quero viajar no teu prazer E rolar com você Sentir o sal do teu suor na minha boca Que coisa louca E cometer loucuras sem pensar No que virá depois É beijo a beijo, sexo a sexo, corpo a corpo Seja louco Você diz como quer e eu faço Me rasga, me pesa Eu não reajo Sou toda sua e me deixo usar por você Você diz como quer e eu faço Me rasga, me pesa Eu não reajo Sou toda sua e me deixo usar por você Eu quero viajar no teu prazer E rolar com você Com você Sentir o sal do teu suor na minha boca Que coisa louca E cometer loucuras sem pensar No que virá depois É beijo a beijo É beijo a beijo, sexo a sexo, corpo a corpo Seja louco Você diz como quer e eu faço Me rasga, me beija Eu não reajo Sou toda sua e me deixo usar por você Você diz como quer e eu faço Me rasga, me pesa Eu não reajo Sou toda sua e me deixo usar por você Por você Você diz como quer e eu faço Me rasga, me beija Me rasga, me beija Eu não reajo Sou toda sua e me deixo usar por você